Comunidade Aldeia Cailatu Lale no Samaliu, uma caim chito, e é suco loihuno se dá acesso sobre a linha de eletricidade. Se suco loihuno, filo menos o terrestre tem, comunidade cirane se dá acesso sobre a eletricidade, também relado cruzi estrada. Para a autoridade suco, o Foteona Dados, a turno é DTLP, bem-vindo a solução para o problema referente. É uma aldeia Lima, a aldeia Lima é composta de Samaliu, Walauau, Cailatu Lale, Llewaioli e Guaijera. O formato não é que se envolve a eletricidade, mas a gente registra e consegue fazer dados. É uma aldeia Samaliu e Cailatu Lale, que é uma caim chito, que é acesso a eletricidade. A população é 22 pessoas, no Cailatu Lale, uma caim chito, é total 16 pessoas. Total, são necessidades, quando se tem preocupação, quando vai a eletricidade, não é que se envolve a eletricidade, não é que se envolve a eletricidade. É a carga a la coisa, não dá autoridade, tem que buscar a dala na fatim, e o livro. Diretor de DTLP, município de Viqueque, Eduardo Sarmento Hateten. DTLP, município de Viqueque, Simoona Dados, suce autoridade suco, o de busca alternativo, onde está a instalação, lina eletricidade, na comunidade de Sira. Para ver, para encontrar a possibilidade, que a DTLP se distribui solar panel, na comunidade de Sira, também se dá acesso a lina eletricidade. eu pensando em que a DTDB vs. E então, a DTDB through o Brasil, a DT foi o Brasil das armas da van染, nathph a votre família. A gente tem que ver com a família que tem acesso à energia. Então, a gente tem que ver com a gente que tem que ver com a gente. A gente tem que ver com a gente, com a gente, com a gente, a gente tem que ver com a gente, e a gente tem que ver com a gente, e a gente tem que estabelecer energia para a gente. Total, o Macain Ihasuku, Lui Junu, atos lima, atos nulo, resimito, a população, o Rio Junu, atos tolo, tolo nulo, a maioria acessa, ou na balina, eletricidade. Basilo Carvalho, ba, RTTL. A tu reta, informação, factuais, não atuais, que te haluga, inscreva-se no canal RTTL, e deixe o botão de notificação. O comentário, não faz tudo, na mídia social, Siraceluk.